Olá, bem-vindos ao Um Pongo. O meu nome é Vítor e vou-vos explicar como é que se faz uma caipirinha. O método de execução é no próprio copo. O copo é um copo tipo old fashion. Ingredientes, temos cachaça, açúcar amarelo e meia lima cortada em quartos. Temos também o gelo picado. Vamos começar por colocar a meia lima no copo e uma colher de sopa de açúcar amarelo. De seguida vamos esmagar. Convém conseguirmos extrair todo o sumo da lima. Colocar o gelo picado. Os 5 centilitros da cachaça. Colocar o gelo picado. E agora vamos piscar o gelo picado. E agora vamos piscar o gelo picado. E aqui está a nossa caipirinha, espero que gostem, visitem também os outros vídeos em www.1com.com.br Obrigado! Legenda por Sônia Ruberti